Gente, todo cartão tem período de faturamento. Então, por exemplo, um cartão que vence hoje, dia 10, ele começou as compras a serem computadas nesse cartão lá pro dia 29 de janeiro, mais ou menos. Então você sabe que tudo que você comprar do dia 29 de janeiro até provavelmente dia 26 de fevereiro, vai vir pro dia 10 de março. Então não tem como ter surpresa no cartão de crédito, não tem. E a maioria dos cartões hoje tem uma atualização quase que automática. O meu cartão hoje, ele atualiza automático. Passou aqui, já aparece lá nas movimentações. O cartão do Banco Inter, ele não gera fatura futura, mas passou aqui, ele já dá informação lá.